O Antenazos na Geral está começando mais uma vez, eu quero agradecer a Deus pela sua audiência, pela sua presença. Quero desejar toda sorte de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua parentela. Hoje no Antenazos na Geral nós vamos falar sobre igreja protestante e igreja católica. É um tema que vai pegar fogo hoje aqui, hein? Vamos lá. Quero que você participe até o final. Para participar também do programa de hoje eu convido ele que é pastor, mestre em teologia, licenciado em filosofia e comentarista da Bíblia Apologética, Ailton Bezerra. Seja bem-vindo, Antenazos. Ok. Muito bom o papo poder estar aqui. Tenho certeza que o tema vai ser fascinante, empolgante e nós vamos poder contribuir decisivamente para a vida de muitos telespectadores. E eu quero aproveitar antes de até falar qualquer coisa do tema, deixar aqui para você, para a Rede Boas Novas, o pão nosso, essa câmera aqui, o pão nosso de cada dia hoje, tá certo? É um material excepcional e nós estamos querendo entregar a você. Obrigado, Ailton. Tem onde é onde que a gente pode adquirir. Então, por enquanto, por enquanto, a turma está entrando em contato com a Associação Brasileira de Apologistas Cristãos ou com a Editora Crescimento, que é o nosso trabalho nas redes sociais. Eu vou pedir, se for possível, não sei se pode, colocar o meu Facebook pessoal, Ailton Bezerra, não sei se pode, se tiver possibilidade, porque o pessoal vai lá e pega, tá bom? Material excepcional e é benção de Deus para todo o Brasil e de janeiro a dezembro contribuindo aí para a leitura da Palavra de Deus. Parabéns pelo trabalho, viu, Ailton? Ele também que é pastor e plantador da igreja Iglese Bonne Nouvelle. Acertei dessa vez? Iglese Bonne Nouvelle. Iglese Bonne Nouvelle, pronto. Quase uma Nouvelle. Ele é um pastor em Paris, formado pela Escola Teológica Reformada no Rio de Janeiro e mestrando na Faculté Rouen Calvain, na França. Meu grande amigo, o pastor David Homer. Fomos criados juntos, pegamos onda juntos, nos convertemos praticamente juntos e hoje ele está aqui prestigiando esse meu convite. Está dando uma passadinha, umas férias aqui no Brasil e hoje eu convidei para estar aqui no programa. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Pabllo. Para mim, a gente sabe que é um grande privilégio estar aqui com você e estou muito feliz com essa porta que Deus abriu aí, você com esse programa tão legal, edificando tanta gente. Espero poder contribuir também. Para a glória de Deus. Bacana. Ele também que é pastor da Assembleia de Deus Caetés e graduado em História, Otávio Silva. Obrigado, Pabllo, produção, a todos. Deus abençoe os amigos aqui presentes e vamos lá tentar contribuir um pouco, né? Um tema tão complicado. Ele também que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Atualmente dirige a filial da Feguesia da Ilha. É teólogo, bacharel, professor, escritor e conferencista, meu amigo Jean Max. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Pabllo. É uma alegria estar aqui. Eu estou empolgado com esse tema. Acredito que a gente vai poder contribuir muito aí com os nossos telespectadores. E desde já quero deixar o meu abraço para todos os irmãos. Maravilha. Então vou fazer a leitura da abordagem. Estou sentindo aqui que pelo tema o povo não vai bater fofo, não. Vai bater fofo. Porque esse tema aí é forte, né? Já começou lá com os pré-reformadores, lá em 1517, Lutero, Johanna, Savonarola, Wycliffe. Então vamos ver o que vai dar aqui hoje. Vamos lá, fazer a leitura rapidamente da abordagem. Desde a Reforma Protestante, cristãos católicos e cristãos protestantes nem sempre se viram como iguais ou como irmãos. As divergências ultrapassam a estrutura litúrgica dessas duas vertentes cristãs. Hoje vamos entender um pouco mais sobre catolicismo e protestantismo. Muito bem, pastores. Vamos lá, quais, começar aqui, quais as principais diferenças entre catolicismo e protestantismo? Então, eu penso que a gente tem que começar primeiro com a parte histórica. Então você tem exemplo em Atos 11, 26, quando os cristãos, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Seu radical da palavra cristianói, os pequenos cristos. Então, embora que o termo fosse, numa perspectiva pejorativa, dava a ideia, na sua essência, dos imitadores de Cristo. Pelo menos na questão linguística, morfológica da palavra. Sobretudo, o cristianismo, ele vai tomando proporções. Deus vai usar um cara para sintetizar a fé cristã. O nome dele é Paulo. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, verso 10 e 11, ele diz que já foi posto o fundamento. E sobre esse fundamento, temos que edificar. E o fundamento é Cristo. Então, não pode-se ter outro fundamento a não ser Cristo na fé cristã. Atos 4, 12 vai dizer que nem o outro há salvação. Porque, debaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus pode salvar. Só Jesus pode conferir graça. Inclusive, a graça salvífica, a graça salvadora. De outro modo, o Império Romano entrou. E entrou para dominar a fé. Constantino, por questões políticas, e aí tem aqui um pastor historiador, pode contribuir também com a questão política. Ele, então, na minha visão, ele vai tentar agradar gregos e troianos e também tentar fazer uma questão política. Então, ele vai oficializar o cristianismo como religião do Império. Teodócio vai chancelar aquele Edito de Milão, um documento que, então, agora, ser cristão era gozar a benesses do Império, como impostos, anistias e tal, tal, tal. Então, não era mais por conversão, mas por conveniência. E aí estragou a Igreja, bagunçou a Igreja. E a Igreja, então, se torna a Igreja Católica, quer dizer, universal, apostólica, que teria a doutrina dos apóstolos, mas agora ela é romana. Então, ela tem um homem governando a Igreja. A coisa foi tão feia que aí, aproximadamente, no Conselho de Trento, 1545, vai adentrar pelo menos sete livros apócrifos na versão da Bíblia. Nós tínhamos apenas, até essa época histórica, apenas 66 livros, então, no Conselho de Trento, isso acrescenta os sete. A partir daí, já começou a confusão. E aí, historicamente, Pablo, e todos aqui, com certeza, vão falar, vem uma sequência de avalanches, de heresias, de questões que envolvem a fé, a liturgia, o estilo de vida e a crença. E aí, só para concluir essa parte da minha fala, e os colegas falarem, uma coisa muito interessante. A briga toda de Lutero, em ter tantos fatores, como eu estava comentando, a Bíblia Apologética, em 2013, a gente debruçou sobre os livros apócrifos, com mais, vamos dizer assim, com mais entrega, né? E a grande eixo, o eixo central da grande, vamos dizer, da briga, entre aspas, foi justamente, segundo a Macabeus, capítulo 12, verso 41, 45, que você, crente, não vai encontrar na sua Bíblia. Só na editora Paulo Zovoses, que é livre os apócrifos. Ou na Bíblia Apologética, que é com os apócrifos, né? Que o ICP tem aí para o Brasil todo. Então, resumindo, lá, defende a oração pelos defuntos. Só que, de outro modo, em Hebreus 9, 27, a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois da morte, segue-se o juízo. Por isso que a Igreja, em 1621, deletou os livros apócrifos da Bíblia. Porque até a Igreja da França, a Igreja, ela usava os livros apócrifos, como apêndice. Mas aí, quando começou a ter problema, até ele foi varrido e ficou apenas 66 livros. Então, o problema já começa com o livro. E vai embora aí, tem muita coisa. É, o pastor já deu uma boa base aqui, né? A historiográfica da questão de como começa essa entrada das heresias, né? Dentro da Igreja. E aí, a gente vai ter as principais diferenças entre o catolicismo e o protestantismo, que são fruto dessas heresias, né? Por exemplo, a questão que o pastor ressaltou aqui da substituição, né? O Papa como vicário. Opa! O Papa sendo o único substituto de Cristo sobre a Terra. Quando a Bíblia diz que nós fomos constituídos reis e sacerdotes, né? Cada cristão, ele é uma miniatura de Cristo, ele é um representante de Cristo. É claro que dentro da Igreja, a gente tem, dentro da cristão eclesiástica, as diferenças, né? Daqueles que são estabelecidos para o serviço, para o governo. Mas essa questão do Papa, né? Nós não temos um Papa, um único representante de Cristo na Terra, porque todos nós somos representantes através da Palavra de Deus. Então, isso já é uma diferença drástica entre nós. Uma segunda diferença, né? Que eu poderia citar aqui, a questão da suficiência da Escritura. Para a Igreja Católica, a Igreja tem suas tradições e a Bíblia não é o suficiente. As tradições, elas vão complementar o que falta na Bíblia. Por exemplo, eu, quando era pequeno, de origem, vamos dizer assim, católica, minha família, e aí depois evangélica, e eu, quando era pequeno, eu queria fazer Crisma, Primeira Comunhão. Não sabia o que era, mas achava bonito. Isso é uma parte da tradição. Você precisa fazer, né? Você precisa complementar para que você seja salvo. Aí você tem Crisma, Primeira Comunhão, esse negócio, matrimônio, né? Um monte de coisas que são dogmas humanos. Você não acha base bíblica para poder fundamentar essas doutrinas. Você não acha, não tem como. Uma disquepância enorme que existe é a questão do purgatório. O purgatório é a maior de todas as falácias que a gente pode perceber na Bíblia Sagrada. Tirando por base o que o pastor já citou, de que depois da morte segue-se o juízo. Tirando por base a parábola do Rico e do Lázaro. E todos os textos que podem ser comparativos, complementando essa ideia de céu e inferno como regiões espirituais sem que haja um lugar para expiação de pecado pós-morte. Não existe, não tem como. Então, a gente tem muito problema doutrinário. E as nossas maiores diferenças estão nas questões doutrinárias e nas questões eclesiásticas. A forma como são instituídos poderes dentro da igreja católica e como são instituídos poderes dentro da igreja evangélica, protestante. São muito grandes. Eu tenho uma formação católica. Fui, de uma certa forma, bem atuante dentro da igreja. Pensei que a minha vida seria toda devota ao serviço daquele ministério. Mas fui alcançado pelo evangelho. Eu descobri, lendo a própria Bíblia, que eu estava vivendo uma mentira. E decidi me desligar daquela mentira e abraçar, inicialmente, não uma igreja evangélica, mas abraçar a verdade daquele livro. Então, aos 17 anos, eu percebi que o livro era maior que a instituição. E a instituição não merecia estar acima do livro. Então, o meu primeiro rompimento foi com a mentira. E me apeguei à verdade. Isso não aconteceu só comigo. Isso aconteceu com um grupo do qual eu estava inserido, Jovens a Serviço de Maria. O nome já indica mais ou menos que tipo de engano a gente vivia, né? E quando se decidiu colocar uma Bíblia no meio daquele grupo, a consequência é que daquele pessoal que tem lá, que eu conheço, que eu ainda consigo contactar, nós temos três pastores, um presbítero, um diácono que chegou até a ser vereador pela Assembleia de Deus. Enfim, Deus, ele usou a própria Bíblia para nos arrancar daquele meio ali. E nesses 25 anos fora do catolicismo, eu me desliguei bastante do dia a dia da Igreja Católica e não me dediquei ao estudo dos seus dogmas, coisa que na minha infância eu não tinha. Eu era apenas um garoto que praticava. Mais recentemente, com o fato do Papa Bento XVI ter renunciado ao papado, foi o segundo papa na história da Igreja Católica que fez isso, demorou mil anos de um para o outro, né? Quando ele fez isso, me interessei de novo pela história, li o livro que conta a biografia do Papa Bento XVI, descobri por que ele abriu mão do papado e por que ele nunca quis ser papa. E hoje percebo, primeiro, que de fato a Igreja Católica, ela vem desenvolvendo ao longo dos séculos uma mentira de alta periculosidade. Realmente seguir, seguir firmemente, de forma fiel, os ensinamentos da Igreja Católica, que nem todo católico sabe e vive, é carta certa para a condenação. Essa é a minha convicção. Mas, por outro lado, depois que eu passei a estudar de novo o catolicismo, eu passei a desenvolver algumas admirações, a respeitar a Igreja Católica em alguns aspectos, que, mais para frente aqui, a gente pode trazer à mesa. Dá tempo ainda? Eu acho que para a gente, eu acho muito interessante, né? Considerar que quem não nasce num lar evangélico, nasce católico no nosso país, né? Foi o meu caso. Então, essas influências católicas, elas estão presentes na nossa cultura. E é interessante, né? Que a Igreja Católica, ao longo da história, foi se corrompendo cada vez mais, mas a gente precisa reconhecer, olhar para trás, né? Ver gigantes da fé como Santo Anselmo, Agostinho, Thomas de Kempis e, até hoje, voltar a esses caras. E nos lembrar que, antes desse rompimento da Igreja Protestante com a Igreja Católica, houveram muitos movimentos de protestos, né? De pessoas que eram católicas, cristãs e que não estavam de acordo com o que aconteceu ali. E depois também, né, pastor? E depois também, o que leva a gente a considerar o fato de que muita gente autêntica pode estar ali dentro, não estando de acordo com as suas corrupções. Então, acho que é interessante, né? A ideia inicial de Lutero não era protestar ou romper com a Igreja, era reformar a Igreja, né? Muito bem, isso aqui só foi uma saudação, né? Estamos só esquentando. Vamos precisar para um break, mas o papo é longo. Hoje tem muito crescimento para a sua vida. Antenados na Geral, volta já, já! Antenados na Geral, você está de volta e eu quero incentivar você a participar conosco. Embaixo da sua telinha tem o telefone da Boas Novas, onde você pode enviar mensagem de texto, pode enviar perguntas, você pode gravar um vídeo no WhatsApp e enviar para a gente aqui. Além das redes sociais, nós temos também ali o Facebook para você curtir, dar um joinha, ver ali os melhores momentos ali que a gente tem um recorte ali no Facebook. Quero que você participe. Visite também nosso canal no YouTube, onde colocamos lá todos os nossos programas, todos os temas para você rever, assistir e aprender sempre conosco. Pastores, a gente está falando aqui sobre essa divisão. A gente percebe aqui que, de fato, o rompimento foi grande, né? É claro que parece também que essa dieta que a Igreja Protestante teve da Igreja Católica ainda tem muitos resquícios, né? Parece que a Igreja Protestante ainda parece muito católica em alguns aspectos, até governo da Igreja, e às vezes a gente pode entrar nesse assunto também. Mas eu queria tocar ainda nesse rompimento. Ali, de 1517, das 95 teses, falar um pouquinho sobre os cinco solas. Sola Fide, Sola Graça, Sola Escritura, Sola Deus a Glória, Sola Cristos. Vamos falar um pouquinho sobre esse rompimento para a gente entender exatamente como que foi e por que foi. Vamos falar um pouquinho sobre essa mudança. Então, a grande questão histórica, eu falei aqui na introdução da minha fala, o que ocorre? Isso trouxe uma ruptura extremamente grande. Não dá para falar, também não é a proposta do tema, mas pense que muita Igreja chamada evangélica hoje está no mesmo caminho, está até pior, se a gente for falar aqui. A Igreja Católica, no seu aspecto católico, católico histórico, porque você tem um católico ortodoxo, tem um católico romano, também tem um ortodoxo. Então, resumindo, foi uma agressão tremenda. O pastor citou que Lutero não queria, de fato, não queria montar uma igreja como Henrique VIII fez. Porque, em 1548, Henrique VIII queria se divorciar da mulher dele, o Papa não dava o divórcio, então ele queria casar com Ana Molena. O que ele fez? Divorciou da igreja e da mulher e casou com Ana Molena e criou a igreja dele, a igreja anglicana. Acho que as pessoas caram com essa síndrome e estão criando suas igrejas até hoje. Está aí um problema. Mas, de outro modo, você falou dos cinco solos, que foram os principais da 95 tese. O que ocorre? A Igreja Romana, só no solo a Cristo, ela diz que tem Cristo. Não, eu tenho aqui a imagem só para adorar. Nós daqui, todos fomos católicos, eu também, por tradição. E Pedro, o próprio Pedro vai escrever em 1 Pedro, no 18, que não foi por tradição que aprendeu a seus pais, que foi se resgatar de uma boa maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue de um cordeiro imaculado. Então, Pablo, Cristo, o solo a Cristo, só Cristo salva. E a Igreja Romana, na verdade, ela acabou trazendo que Cristo salva, mas o caminho é Maria. Então, eu acho uma agressividade quando um chamado evangélico, cristão, protestante, o nome que queira dar, ele agride Maria ou agride qualquer um. Isso é uma imbecilidade. Maria foi uma mulher importante, foi a mãe de Jesus, homem, não é a mãe de Deus. Ela contribuiu para a história. Então, essa é a questão que eu vejo, é o ponto de equilíbrio. Em João, capítulo 2, ela vai falar com Jesus e fala, mulher, não é chegada a minha hora. Quem lê esse texto, ele foi ignorante com a mãe dele? Não. Era uma expressão proverbial dentro do judaísmo. E ali, na verdade, não estava falando o filho do homem, mas o Jesus, que é Deus. Ele age na hora que ele quer. E ela, então, falou, João 2, 5, você, católico, está assistindo, a gente não está agredindo a sua fé. João 2, 5, a Maria falou assim, fazei tudo o que ele mandar. Então, se você segue Maria, como o pastor Jean Max, foi uma surpresa, não sabia. Segui a Maria, então, que você possa obedecer o que Maria disse, obedecer o que ele disser. Então, Pablo, só há um salvador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, já citei, Atos 4, 12. 1 Timóteo 2, 5, vai falar que só há um mediador entre Deus e os homens. Me faz lembrar de um conto de pastor Nilson do Amaral Fanini, que já está com o senhor. Ele conta que estava no avião e uma mulher estava passando muito mal. E a mulher dizia, chama, a mulher é muito católica, né, e ela falou, chama o médico, chama o médico. Ah, não, está aqui a mãe do médico, mas a mãe do médico não vai resolver. Então, ele foi, aproveitou aquela situação, depois que ela melhorou e falou, senhora, justamente isso, a mãe de Jesus, o homem, não vai resolver. Você tem que chamar o médico dos médicos. Então, as pessoas que analisam a sua fé em pontos errados, seria o sola Cristo. O sola fit seria a mesma coisa, a fé só nas escrituras. O pastor aqui colocou sola escritura, só as escrituras, dando toda autoridade ao texto sagrado. E o pastor Jean falou uma coisa fascinante. Ele descobriu que as escrituras estavam acima das instituições. E é isso que os evangélicos precisam entender. Senão a gente vai ser dogmático tanto quanto. E a gente vai ser territorial, a gente vai ser regional, a gente vai ser, vamos ser, visão do imbigo e não visão do reino. Davi, como é que você entende essas 95 teses, os 5 solas? Sim, como eu disse, aquela expressão máxima da corrupção católica e as indulgências sendo praticadas, exploração da consciência do povo, exploração do dinheiro do povo, exploração dos temores do povo em relação ao inferno. E mesmo depois da morte, o purgatório do qual ele deveria ser libertado. A Bíblia sendo retirada da linguagem do povo, o povo era privado da Bíblia. Então você tem o auge da corrupção. Aquilo que Cristo veio fazer, como sendo o caminho de acesso direto a Deus, o único caminho, o único mediador, ele foi substituído por cada vez mais intermediários, os santos, as indulgências, tudo isso. E Lutero, ele vai protestar. As 95 teses vão tocar mais diretamente a essas corrupções na vida prática da Igreja Católica. E as cinco solas, eles vão resumir um pouco as doutrinas principais que sustentam todos esses sintomas. Então, como o pastor muito bem explicou, cada um deles tocando um desses fundamentos desse castelo de Alê. Mas eu acho que para resumir bem a questão da Igreja Católica, eu acho que a coisa mais abominável ensinada pela Igreja Católica nesse período, e talvez até hoje, seja a salvação pelas obras, a redenção pelas obras, a penitência como meio de aliviar da consciência. Então, o que você encontra com o trabalho da reforma, é você tirar esse castelo de areia que foi fundamentado pela salvação pelas obras. Eu acho muito interessante quando a gente olha para Gálatas, porque a gente não tem ideia do quão abominável é considerar que a obra de Cristo não foi suficiente. É como se a gente estivesse chamando Deus de louco, né? Porque se a salvação é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, se você ainda hoje procura completar os sofrimentos de Cristo no sentido salvífico, se você ainda hoje procura pagar penitências, sacrifícios, comprar lugar no céu, você está sugerindo que o preço que Cristo pagou não foi suficiente. Agora vocês acham que, por exemplo, Lutero ali foi considerado como o herége da época. Será que hoje a Igreja Brasileira está precisando de mais um herége como Lutero para fazer uma nova reforma? Eu achei muito bacana, eu nem imaginava que alguém pudesse pensar exatamente o que eu penso sobre essa história da Igreja Católica. A questão do rompimento, ela aconteceu no auge da corrupção daquela Igreja. A Igreja Católica, depois do sisma, ela viveu corrupções morais mais severas ainda. Tivemos época do Papa Negro, tivemos época de dois Papas ao mesmo tempo. Então, moralmente, até na questão administrativa, ela viveu pontos ainda mais negros ao longo da história, mesmo depois do sisma. Mas, na questão doutrinária, que é o que todos estão focando aqui, na questão doutrinária, de fato, aquele momento foi o pior de todos. Por quê? Porque foi naquela época, e eu me perdoe aqui se alguém se ofender com isso, que o diabo conseguiu colocar na Igreja Católica as regras para criar toda a prática herege que, ao longo desses 1.500 anos aí, a gente vem assistindo, entendeu? Porque ele oficializou. Uma das práticas, e foi isso que eu descobri na história do Bento XVI, porque ele, quando ele era o chefe da Casa de Doutrina e Fé, da Catedral de Doutrina e Fé, ele combateu muito isso. Uma das práticas foi colocar a opinião do Papa acima dos escritos bíblicos. Então, um católico que realmente entende a fé católica, ele tem como maior e mais importante a palavra do Papa do que a própria palavra de Deus. Então, isso foi gravíssimo, isso foi oficializado naquele tempo. Lutero lutou contra isso, e outros padres também lutaram contra isso, como o próprio Bento XVI lutou contra isso. Ele, o tempo inteiro, inclusive a sua renúncia foi um grito contra isso, o tempo inteiro ele tentou reformar a igreja católica, dizendo, não, o livro é maior do que a opinião do Papa. Ele lançou um livro de sua autoria, Jesus, se não me engano, do Monte das Oliveiras ao Calvário, uma abordagem histórica sobre a vida de Jesus Cristo, um tratado, um livro preciosíssimo. E na hora que ele foi assinar, ele assinou como Josef Ratzinger, que é o seu nome original, seu nome é alemão. A editora, percebendo que aquilo ia prejudicar as vendas, disse, não, o senhor tem que assinar como Bento XVI, porque o senhor agora é Papa. Ele falou, não, não vou assinar como Bento XVI. Porque ele sabia que se se assinasse como Bento XVI, a comunidade católica mundial aceitaria a sua opinião, o seu livro, acima da própria Bíblia, ele não queria isso. É para a infalibilidade papal. É para a infalibilidade. Então, ele se recusou, ele falou, não, vou assinar, ou é como Josef Ratzinger, ou não é. E aí o livro saiu como Jesus do Monte das Oliveiras ao Calvário, Josef Ratzinger, e entre parênteses pequenininhos, Papa Bento XVI, para não deixar. E ele começa o seu livro dizendo assim, é apenas uma opinião. Inclusive, se abriu para ser criticado. Deixou o e-mail pessoal dele para a gente criticar as suas opiniões. Então, achei muito bacana, mas isso criou uma dificuldade muito grande entre os cardeais, por quê? Porque o cardeal candidato a Papa não queria que a sua palavra, uma vez consagrado a Papa, fosse questionada. Então, ele sofreu uma pressão contra o seu papado, muito mais intensa do que já vivia. Só que a questão, rapidinho, Bonifácio, dois segundinhos, Bonifácio, ele não estava aceitando o papado. Aí, em 607, o outro, então, aceitou, e aí, então, surge a ideia do papado. O outro, é mais ou menos isso que aconteceu, mas lá no início, é mais ou menos assim, historicamente falando. Aí, ele absorveu para ele e se tornou. Exatamente. Então, essa questão da palavra de um homem acima da de Deus, ela deu o respaldo para todas as atrocidades que, em nome, aí é que fica mais perigoso, em nome do próprio Cristo, a Igreja Católica desenvolveu. Que a gente poupa comentário aqui. E isso tudo a gente precisa lembrar também, que o interesse católico, no início, era sobre o Estado. Então, essa questão da infabilidade tem a ver mais com o poder político do que com o religioso em si, ou seja, dominar através da religião. Tanto que foi exercido por muito tempo o que a gente chama de doutrinação do medo. As pessoas, através do medo, serem conduzidas a Deus da forma que eles queriam. Então, eu vendo a indulgência, você compra, porque você tem medo de ir para o inferno. Você tem medo de que quem está lá no purgatório não saia de lá. E com o medo foi-se doutrinando as pessoas a uma obediência cega e inquestionável. E aqueles que questionaram sofreram as sanções como Lutero, sofreu e outros mais. Agora, o que a gente precisa entender é o que a Bíblia fala, né? Que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Ou seja, você que é católico que está assistindo, a gente não está aqui para demonizar você. Mas é impossível, como o pastor Jean Max falou, a gente não demonizar as doutrinas heréticas. As doutrinas heréticas, porque quem deturpa a palavra é Satanás. Foi ele que fez a exegese do texto quando estava lá com Jesus. Então, a gente precisa saber que essas doutrinas que te conduz ao medo, que te conduz ao erro, que te conduz a substituir Cristo em detrimento de autoridades papais, Maria e outros mais, Jesus é suficiente, a palavra de Deus é suficiente. E você precisa entender que é Satanás quem deturpa a verdade. Agora, uma coisa que a gente precisa também perceber é a questão catolicismo-protestantismo. Há uma guerra e isso vem de muito tempo. Hoje, a gente faz isso com muito mais sabedoria, com muito mais respeito, porque a gente abriu-se, a sabedoria aumentou. Não só a sabedoria adquirida, mas a herdada, a educação, a gente respeitar um ao outro. Por quê? Porque muita coisa é feita de forma cega. Por que eu falo que é uma obediência cega? A questão da fogueira, da inquisição. Você vai ver que eles faziam aquilo ali por acreditar que aquilo ali era uma verdade necessária. Eles não queimavam porque a pessoa era a herégea, simplesmente. Eles queimavam a pessoa na inquisição porque acreditavam que queimando o corpo a alma era salva, deturpando o que Paulo disse, entreguei o corpo a Satanás para que a alma... Então, o problema todo é quando mentiras são passadas como verdades e eu aceito isso como verdade e não questiono. Eu não sei que aquilo ali é uma mentira. Esse é o grande problema. O assunto é longo, né? São 1.500 anos de história, muita coisa. E eu quero ir para um break rapidinho, mas ainda tem dois blocos aí. Você vai ainda ser muitíssimo abençoada. Aguarde aí, Antenados. Volta já, já. Antenados na Geral está de volta para o terceiro bloco. O papo sempre muito abençoador para a sua vida. Como eu sempre digo aqui, você é o patrimônio da Voas Novas. Por isso, o meu desejo é que esse programa possa ser muito enriquecedor para a sua vida, para a sua família. Por isso, sempre esteja conosco. Estamos aqui no papo iniciando ainda, porque o assunto é longo demais, né? Falando sobre esse rompimento, sobre essa divisão. Já deu para perceber que a distância é muito grande, né? Mas, assim, vocês acham que um dia teve uma reportagem, uma notícia aí, que o Papa queria fazer uma aliança com os pastores, né? Vocês acham que existe uma futura aliança, novamente, lá na frente? O que precisa acontecer? Quais textos que a gente pode destacar aqui, que precisam ser revistos pela Igreja Católica, para que haja uma unidade, se é que existe essa possibilidade? Eu acho que existem muitos textos. Eu acho que isso não acontece. Na minha visão, acho que não vai acontecer. Porque os interesses políticos e econômicos estão por trás disso. Eu tive o desprazer de estar indo para São Paulo. Digo desprazer porque eu nunca tinha visto visualmente. Uma coisa é você ver na televisão. E as pessoas vindo em caminhada de três dias, fazendo aquela romaria, para chegar no templo de Aparecida em São Paulo. Eu quero repetir, inclusive, com todo carinho, que a ideia aqui não é de respeitar a sua fé, você, católico. O problema não são as pessoas. A questão é que existe muita gente boa, honesta, sincera, mas extremamente equivocada quanto à sua fé. E também extremamente ignorante quanto à sua fé. Um dia eu fui assim. Nós não somos o dono da verdade. Nós não estamos aqui para isso. Porém, eu acredito numa coisa. Se fosse pegar a parte histórica, tão somente, já teria vários motivos para o cara não ser membro ou ativo de uma igreja católica. Só que a Bíblia fala, de forma tão tremenda, em 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século cegou, não os olhos, o entendimento do incrédulo para que a luz do Evangelho não respondesse. Então, não é julgar mérito, a gente não está aqui julgando pessoas. Acho que é bom falar isso, né? A gente não está aqui julgando pessoas. Até porque você tem testemunho de Jeová, pessoas idôneas, gente boa, mas que estão equivocados. E como também tem gente na igreja evangélica, chamada evangélica, está meio equivocado. Então, a questão aqui não é essa. Agora, eu repito a fala que o pastor Jean falou, lá naquele início, que a Bíblia está acima da instituição. A primeira coisa está aí. A Bíblia está acima da instituição. Então, vamos citar um texto. Mateus 16, 18. Jesus falou, digo que tu és Pedro, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Jesus fez um trocadilho no grego, a palavra Petros e a palavra Petra. A palavra Petros, compartimento rochoso. A palavra Petra, rocha inabalável, inquebrável. Ou seja, Petros é Pedro. Inclusive, é o nome originário. E Pedro era um cara pedagroso dos relacionamentos. É um cara difícil. É um cara que andou com Jesus três anos com a espada do lado. Quando vieram pegar Jesus, ele cortou ele do cara. Era um cara difícil. O nome tinha muito a ver. A cultura e o nome estavam ligados à persona da pessoa, da maneira da pessoa ser na história judaica. Então, o que acontece? Quando Jesus falou que tu és Pedro sobre esta pedra, ele está dizendo, tu és compartimento rochoso, e sobre esta pedra, a Petra, que é Cristo, edificarei a minha igreja. O próprio Pedro, próprio Pedro, você pode conferir na sua Bíblia. Primeiro a Pedro, capítulo 2, do verso 1 em diante, ele vai falar sobre a pedra. Ele fala que a pedra é Cristo. Pedro não é o fundamento da igreja. A igreja não está fundamentada em homens, senão ela tinha acabado. Por exemplo, o Papa não casa. O Pedro tinha sogra. Jesus curou a sogra de Pedro. O Papa é infalível. Pedro é repreensível. Em Galatas 2, a partir do verso 11, Paulo repreende Pedro na face, porque ele estava sendo antiético, estava sendo leviana em seu comportamento. Isso aí. Então, resumindo, você tem a infabilidade quebrada, você tem a ideia da tradição acima das escrituras, nós damos toda a autoridade à Bíblia e à sua escritura, você tem a mariolatria, e aí vem o movimento, o movimento carismático. Não, está igual aos evangélicos. Não existe, está igual. A questão não é a aparência, a questão é o conteúdo. A questão é o que diz a palavra. Então, está de virtude da palavra, não tem como a gente, por exemplo, a idolatria, a exemplo, rápido. Para fechar aqui, a idolatria. Apocalipse 21, 8 diz que os idólatras não andaram em dos céus. Então, eu também não quero dizer também, pastor Jean e pastor Otávio e pastor Davi e pastor Pablo, eu também não quero dizer que na igreja evangélica também não tem gente adorando pedaço de pau, espada de São Jorge, galha de ruda e terra de Israel e água, não sei das quantas. Está do mesmo jeito. A infalibilidade também do pastor, os caras também colocam ali como a voz. A adoração ao pastor, tem gente que acha que o pastor é papa, que o pastor não falha, que essa ideia é errada do que o papa não falha. E o pastor ressaltou muito bem aqui os erros que Pedro cometeu, um homem como nós cometeu, afundou. Imagina, um papa afundando nas águas ali, então é meio complicado. Mas sobre a questão da mariolatria, a adoração a Maria, eu acho que isso aí também é um ponto muito crucial, que em alguns pontos você percebe que o católico, ele parece, estou falando como alguém que vê de fora, parece amar mais Maria do que o próprio Cristo, em alguns aspectos. E aí você vê a questão da virgindade de Maria, que é muito questionável. A Virgem Maria, que não foi mais virgem depois de ter tido Cristo. Cristo teve irmãos, se você não sabia disso. Cristo teve irmãos, teve irmãs. Cristo teve mais... Maria teve outros filhos. Tenta deturpar o texto. Tenta deturpar o texto. É, entendeu? Maria teve mais filhos. Maria não foi quem foi por mérito. No Evangelho, o único que é o que é por mérito é Cristo. A Bíblia diz lá em Filipenses que Deus o exaltou sobre maneira, porque antes ele deixou de ser igual a Deus, aniquilou-se a si, tomou forma humana. Cristo é por mérito. Todo poder lhe foi dado. Maria foi graça. Poderia ter sido outra virgem e o anjo já diz na sua expressão, salve a graciada. A graciada. Então, ela não pode ser o que dizem ser, porque foi pura graça. E ela também, na oração que faz, no louvor que expressa a Deus, ela diz, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A gente tem que entender que quem precisa de um Salvador, é porque um dia esteve na condição de condenado. Isso aí. Então, a questão da infalibilidade e da imacularidade de Maria também não tem respaldo na Bíblia. Eu insisto, pastor Pablo, que eu acho que quem nos assiste, independente de ser evangélico ou católico, tem que fazer uma decisão, né? Eu vou acreditar em quem? Quem vai ter a última palavra sobre a minha vida? Porque, como já foi citado aqui, alguns pastores, na visão de alguns irmãos, talvez nem tenha sido por culpa deles, não construíram isso, mas o irmão começou a considerar que a fala daquele pastor está acima da própria Bíblia. Eu tive uma experiência com um amigo meu, né? De vez em quando a gente brinca com ele nesse sentido, ele era novo convertido, ele foi para o monte e de lá ele voltou com a ideia e disse o seguinte, olha, Deus falou comigo lá no monte que a gente tem que orar pela destruição de Jerusalém. Ele falou, mas só uma campanha para Israel ser exterminado. Eu falei, mas por que isso? Como é que Deus falou se você foi? Deus falou, uma irmã lá que é profeta, disse que era para a gente orar, porque enquanto Israel não for destruído, Jesus não volta. Israel é o problema de Jesus na Terra. Aí eu abri a Bíblia para ele, mostrei para ele que a Bíblia contrariava essa profecia, né? E aí ele olhou para mim na época e disse assim, meu irmão, você vai chamar a mulher de Deus de mentirosa? Eu falei, se não for ela, é a Bíblia. Qual dos dois está me dizendo? Aí ele falou assim, não, eu prefiro acreditar na serva de Deus. Então, essa é uma escolha que você aí em casa tem que fazer, em quem você prefere acreditar, entendeu? Como já dissemos aqui, nós não somos o dono da verdade. Estamos dizendo aqui que o dono da verdade é a palavra de Deus. Por isso somos evangélicos, porque procuramos viver aquilo que o Evangelho diz. E é bom dizer um rapaz de um texto, segundo 1513, 8, o Paulo fala assim, nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. Um Evangelho que não denuncia no Evangelho, que não há confronto no Evangelho. E então, eu rapidamente, só contribuir rapidamente, o que ocorre? A nossa fala aqui não é agredindo, é como muitas pessoas assistem. Então, o pastor falou algo fenomenal, você tem que decidir. Não adianta o cara ouvir e não decidir, porque todos nós aqui temos familiares da Igreja Católica. Pessoas amáveis, pessoas tremendas, pessoas especiais. A questão não é, a gente não está aqui julgando você. Ficar bem claro, a gente está esclarecendo pontos cruciais da fé cristã. Que Deus não abre mão, não é pastor, não é ninguém. Eu queria pautar uma questão, pastor Pablo. Algumas pessoas já questionam assim, poxa, mas vocês estão diante de uma igreja de 1500 anos. O próprio Gamaliel disse que se não fosse de Deus, acabaria e está aí, então é porque é de Deus. Só que é importante que você entenda o seguinte, a mentira, ela tem uma natureza. A natureza dela foi herdada do diabo, ele disse que ele é o pai da mentira. E Jesus, ele disse que a única receita contra isso era a verdade. Ele falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma mentira não se torna a verdade porque ela está sendo repetida por 1500 anos. Ela ainda é mentira e vai ser sempre mentira. E idem para a verdade. A verdade, quando é lançada, não importa se é a primeira vez que alguém está dizendo, depois de 1500 anos. Se é a verdade, ela vai prevalecer. E é pela verdade que a gente escolhe. Eu queria voltar só no texto que ele citou inicialmente. É super rica a contribuição. Eu queria só ir um pouco além porque é interessante considerar que o contexto no qual Pedro foi considerado, recebeu, que ele é considerado papo pela igreja católica, mas que ele recebeu esse elogio de Jesus. Jesus, ele está testando a profissão de fé de Pedro ali. Ele está num contexto onde os fariseus têm perspectivas diferentes em relação a Jesus. Elias é um dos profetas. O leveiro dos fariseus está ali. E quem você diz que eu sou? E Pedro vai dizer, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, porque nem carne, nem sangue te revelaram. Então, o contexto é o seguinte, a grande pedra é não somente a confissão, mas é o cristão, o Pedro que se tornou cristão pelo poder do Espírito Santo, que reconheceu quem é Jesus Cristo e que distinguiu Jesus Cristo de falsas ideias de Cristo. E em cima dessa declaração, desse reconhecimento, é que a igreja seria fundamentada. E em seguida ele recebe as chaves, porque o cristão, os cristãos têm a responsabilidade, essa é a função número um da igreja, pregar o verdadeiro Cristo, diferente dos falsos cristos e reconhecer a profissão de fé daqueles que dizem crer em Cristo. Então, a responsabilidade da igreja está sendo muito esquecida, essa noção de membro, de recepção de membro e tal, passa por essa responsabilidade da igreja de avaliar a profissão de fé daquele que declara. Então, o fundamento da igreja é, essencialmente, o reconhecimento correto da natureza exclusiva e suficiente de Cristo como salvador. Não adianta eles dizerem que Cristo salva, se junto com Cristo eles adicionam outras cristãs. Vou para um break, vou para um break rapidinho, mas é importante a gente tocar no próximo bloco sobre isso, que às vezes o cara está sendo recebido como membro da igreja, mas não necessariamente membro do corpo de Cristo. Então, é importante, tem muito isso, né? Ah, estou aceito na igreja, estou com a minha carteirinha ali, o pastor me recebeu, me abençoou, pronto, estou salvo. Irmãos, não é bem assim, né, que é a Bíblia. Então, vamos, quarto bloco aí, vamos finalizar com chave de ouro para você fazer um resumo de tudo isso aqui, viu? Não saia daí, porque o Antenados volta já, já. Antenados na geral, está de volta para o quarto e último bloco. É sempre bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Pastores, vamos finalizar, a gente falou muito bem aqui sobre a divisão entre a igreja católica e protestante. Vamos finalizar um pouquinho sobre a igreja protestante. A gente colocou a igreja protestante num patamar, né, acima do bem e do mal, mas parece que as pernas não estão indo muito bem, né, ou está, vamos lá. Será que precisa de um novo sisma? Será que precisa de mais um lutero, de uma nova reforma? É, eu vou começar pegando um gancho no que o pastor Davi aqui acabou de falar, né, no outro bloco, sobre a questão de ver a confissão de fé do indivíduo que está sendo aceito. A gente tem um problema hoje de lutar pela verdade que se torna até um pouco jurídico. Por quê? Porque, primeiro, qualquer coisa que você exerce dentro da igreja hoje, né, você pode ser processado. E aí você vai fazer, né, uma certa avaliação do novo membro ou uma exclusão ou disciplina, né, que é um termo mais comumente aceito, bíblico, né. É, a gente não usa mais exclusão, né, a palavra exclusão, mas o termo bíblico mesmo, a disciplina do camarada, você pode ser processado, né. Se a sua igreja disciplina alguém e aquele membro achar o direito de processar a igreja, ele processa. Por exemplo, Paulo, ele falou sobre diversas pessoas, Alexandre Latroeiro, né, Paulo deu nome dos camaradas. Hoje, se você vai dar nome dos hereges brasileiros que estão destruindo a nossa igreja, né, já que a gente vai falar sobre os problemas que estão havendo dentro da igreja protestante, você é processado por eles também, né. Então, quem quer se expor ao ponto de lutar pela verdade e padecer pela verdade, né. Porque a pessoa luta até o momento que não padece, começou a padecer, pesou no bolso, pesou na carcaça. Eu acho que isso, mas sabe que a questão, para mim, é fundamental, não vou dizer que é fácil, né, mas é fundamental é o seguinte, isso não é uma questão de opção, né. Você pega um... É muito interessante, a gente quer sempre salvar o sistema, né, mas a gente vai encontrar um Paulo no final da sua carreira brilhante, preso, abandonado, sozinho, e ele não está preocupado em salvar um sistema, ele está preocupado em salvar um jovem, não permitir que um jovem perca a fé dele, né. Por mais que o evangelho pareça que ele vai morrer, o nosso Cristo é o Cristo da ressurreição. Se a gente estiver sozinho com Cristo, a igreja tem esperança. E a gente tem que confiar no que Pedro falou, no que Jesus falou para Pedro, sobre esta pedra. A gente ficaria em igreja. A pedra é Jesus, a igreja não vai acabar. Eu queria falar duas coisas importantes. Primeiro que eu gostei da colaboração do pastor, muito legal, ampliou mais a ideia, né, porque eu resumi no grego e ele foi um pouco, mas foi legal, gostei, parabéns. Mas a questão é a seguinte, pegando esse gancho da igreja evangélica, mas só um toque que ele falou da exclusão, então. É tema ponto debate, eu só quero dizer o seguinte, Deus expulsou, ó, só queria deixar isso aqui, Deus expulsou Satanás do céu, Adão e Eva do Éden, e Paulo falou, entregue esse cara ao capeta. Está na Bíblia, mas tem um ponto debate, mas vamos lá. Seguinte, colocando aqui, a questão da igreja, ele falou uma coisa muito interessante. Eu penso que a gente não deve, eu até, ele falou uma coisa importante, eu acho que falar nome, eu acho que, Paulo realmente falou, fala nome. Enfim, eu acho que quem lê entenda, acho que quando você traz a verdade, as pessoas sabem. Agora, tem muita gente que guarda a mentira, porque não é possível, não é possível, não é possível. É bíblico, a gente sabe que é bíblico, que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé por obedecer o ensino de demônios. A gente sabe, ele inicia a sua fala, você falando do medo, né, você falou teologia do medo, mas o que é que ele fala? Doutrinação do medo, que a gente chama de teologia do medo, doutrinação do medo. O que acontece? Culpa, medo e ganância é a tríade. Terrorismo gospel. É a tríade de dominação evangélica hoje. Culpa, medo e ganância. Principalmente no objetivo de tirar o dinheiro do cara. Eu não quero discutir o dízimo, creio nele, creio que é bíblico, não é o ponto para isso. Mas o que acontece? O cidadão usa culpa, medo e ganância. Então, o camarada vem na igreja, olha, eu vou rapidamente, vou resumir aqui. Para dominar a massa, né? Dois segundinhos, dois segundinhos. Camarada viciada de cocaína. Trabalhava na empresa junto com o diácono lá da igreja, que eu sou pastor. E aí o cidadão largou a cocaína. E aí ele está numa igreja que lá entrega a terra de Israel. Ele conhecido da turma e conhecido das policiais. Levou aquele saquinho de terra para casa. Três saquinhos no bolso. Foi orientado a jogar nos quatro tantos da casa para tirar o molhado. Isso é um evangelho medíocre. Isso não é evangelho. Isso aí, para mim, é macumba evangélica. Então, escuta o que eu vou dizer para você. Ele pegou esse saquinho e botou na boa fé. Na boa fé. Ele botou o saquinho no bolso e foi. Entrou no ônibus. Os homens, como eles chamam, deram uma dura. Pararam o ônibus. Tu acha que os policiais perguntaram que saquinho era aquele? Ele tomou-lhe uma coça. Que isso. E no outro dia ele chegou no trabalho com o olho roxo, mancando. Sacada branca. E aí o diácono, rapaz, o que houve ali? Foi a terra de Israel. Terra de Israel. Então, que terra de Israel. Tomou um sacode da terra de Israel. Ele vai contar a história. Eu nunca mais vou na igreja. Então, tem um monte de gente atrás de toalha, terra de Israel. Então, aqui não é. O respeito, vou dizer mais uma vez. Respeito. Agora, você, evangélico, que conhece Bíblia, envolvido com esse negócio, está de brincadeira. É, que conhece, né? Então, eu me entristeço muito porque a igreja católica, com todos os erros que cometeu, nós devemos a ela, por exemplo, a preservação da Bíblia. Claro que tem Deus por trás, mas as mãos que Deus usou para preservar a Bíblia e conservá-la até os nossos dias, foi a igreja católica. Então, nós temos que reconhecer que, se esse livro ainda existe e se ele está nas nossas mãos, é porque essa igreja se esforçou muito. Muitos heróis, como o pastor Davi citou aqui, muitos homens deram a vida, deram a vida por este livro e nós temos que louvar a Deus por isso. O que não tem acontecido mais na igreja evangélica, né? Um desprezo à Bíblia. Um desprezo à Bíblia. Poxa, nós somos, por definição, evangélicos. Nós temos que conhecer esse livro, né? Foi muito, muito apropriada a colocação do pastor Davi de que, ao me vincular a uma igreja evangélica, eu preciso conhecer a profissão de fé dessa igreja. E eu pergunto quais são as igrejas que, hoje em dia, apresentam aos novos convertidos a sua profissão de fé, é nisso que cremos, creio ne, ou creio em, né? Leonardo Gonçalves. As pessoas não têm mais essa profissão de fé. Então, o camarada, ele está na igreja aqui hoje, aí daqui a um mês ele troca para uma outra, que não tem nada a ver, nem nas suas práticas, nem no ensino. E vou além, muitos líderes, muitos pastores também não sabem no que acreditam. O cara começa pregando o negócio, vai tentando ver o que segura as pessoas ali dentro. Historicamente, o credo apostólico, rapidinho, o credo apostólico, ele foi criado por isso, porque os apóstolos morreram. E aí, dois segundos, os camaradas queriam continuar escrevendo os livros, né? Aí botava pseudônimo, onde surgiam os livros apócrifos, os livros lendários espúrios. E aí surge o credo apostólico para sintetizar, para que a igreja não se perdesse. Foi por isso. Mas, vinha doçada. Olha isso, a preocupação dela. O que não se encaixasse naquilo não podia ser aceito. Então, hoje, a coisa está uma vergonha, porque a igreja católica, vamos dizer assim, ela se corrompeu, se vendeu em troca de um poder imperial, se vendeu, mas em troca de um poder imperial. E aí a gente está se vendendo por quê? Poder político. Político também. Poder político. Eu acho que, comparando aí essa questão, precisa de uma nova reforma? Precisa. De um modo geral, se for olhar de um modo geral, a igreja brasileira precisa de reformar muita coisa, principalmente essa questão, a gente criticar os católicos porque queriam se envolver com o império, mas a gente está, muitas das vezes, transpondo o nosso papel social e como cidadão, que nós temos, nós somos um ser político, mas estamos querendo usar o poder da igreja para fazer política, ao invés de fazer o que de fato deveria. É, mas tem 30 segundos. Não, eu só acho que quando a gente, infelizmente, quando a gente sempre avalia dessa maneira, né? Mas quando o próprio fato de a gente estar enxergando a igreja aí nessa direção, ela já está deixando de ser igreja, né? Então, eu acho que até quando a gente considera assim, a igreja está mais preocupada com política, ela já está deixando de ser igreja. Eu acho que a grande questão é voltar. Mas é bom dizer que a igreja não vai acabar. Não vai acabar, a igreja não vai acabar. É de Cristo. É de Cristo, e Ele que governa e Ele que está no controle. Existe uma mão invisível no leme do barco da igreja, que é o Pai. Deus abençoe a todos os pastores. Foi uma bênção o programa de hoje, muito edificante. Tenho certeza que você também foi muitíssimo abençoado. Beijo grande e até a próxima. Beijo grande e até a próxima.